E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nobre brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Rise e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa grande do Grande Bajo. Para isso eu entrei na missão aprendendo o fuzilar com o leve e já vim fechar o portão para separar os monstros. Mas eu não tive muito sucesso, então já coloquei o outro para dormir com a ajuda do próprio Grande Bajo. Assim que você colocar o monstro para dormir, o que nós iremos fazer? Colocar a mega bomba na costa dele. É uma medição similar com a do Kuliaku. Colocando a mega bomba, você precisa de visualizar ele pela parte da frente. E note que na mega bomba você tem essa parte de metal que está na horizontal, está vendo? Tem três parafusos. A sua marcação deve ser essa, só pode aparecer três parafusos, tá bom? Você pode ver que só aparece uma parte de madeira da mega bomba, só um pedacinho dela. Se tiver exatamente como no vídeo, a sua coroa será de ouro e grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima, pessoal.